Boa tarde meus irmãos, sejam bem-vindos, que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa tarde aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus e a Jesus para fazermos nossa oração. Nesse momento Senhor, quando aqui nós nos encontramos para estudar teu evangelho, teus ensinamentos que nos deixaste, nessa tarde linda, aonde o sol desponta com seus raios luminosos para nos aquecer, para transmitir seu brilho aos nossos corações. Te pedimos Senhor, que a tua paz, que a tua luz, que teu amor nos envolva a todos nesse momento. Dá-me Senhor, o amparo para que eu possa transmitir a mensagem da tarde, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, doutor Bezerra de Menezes, damos por iniciar da parte doutrinária desta tarde, que assim seja. Dois homens dirigem-se ao templo para lá fazerem sua oração. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens. que são ladrões, que são injustos, e são adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, eu jejuo duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer olhar seus olhos, erguer os seus olhos ao céu. Mas batia em seu peito, dizendo, meu Deus, tem de piedade de mim, que eu sou um pecador. e Jesus conclui dizendo, que a prece daquele publicano for a ouvida, e não a do fariseu. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha, será exaltado. A mensagem que eu vos trouxe para esta tarde, nos fala do capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, pedis e obterei a prece. A prece, meus irmãos, quando nós proferimos, quando nós o fazemos, é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus, com o Espírito, a quem nós nos dirigimos em nossos pedidos. Nós podemos orar assim, a um Espírito de nossa devoção, do qual vamos chamá-lo de santo, de anjo, ou Espírito protetor. Assim também como nós podemos proferir, fazer uma prece direcionada a Jesus, nosso Mestre Maior. Muitas pessoas têm mais facilidade de orar a Jesus, porque a sua imagem está em nossas mentes, está na mente delas. Não importa, pois o importante é termos a nossa fé, é vivenciarmos o nosso momento da oração, é pedirmos com o coração, com humildade. Quando nós assim o fizermos, com esta humildade, certamente a nossa prece, os nossos pedidos, chegará a um amigo espiritual que irá nos ajudar, que irá ajudar para aquela pessoa a quem nós estamos pedindo. Pois os nossos amigos espirituais, os bons espíritos, eles trabalham em nome de Deus. Se nós fizermos uma prece a alguém que ainda não nos ouvir, se esta prece for sincera, o nosso pedido, a nossa oração, não ficará sem resposta porque nós temos que fazê-la lá de dentro do nosso coração. Porque nesse momento, esta oração, ela será encaminhada para alguém que poderá intervir por nós até os planos superiores. o mundo espiritual maior, ele é muito bem organizado. Segundo, vem nos explicar André Luiz, André Luiz foi um dos mentores de Chico Xavier em algumas de suas obras. Ele ainda nos diz que os espíritos mais adiantados, eles sempre estão a nosso serviço, a serviço também dos irmãos menores. A prece, quando nós a fazemos, ela é uma emissão de energia e a estas energias são recebidas pelo mundo espiritual, pelos nossos bons amigos, pelos nossos bons espíritos, que irá no momento quando ela chegar até eles, serão transformadores, irão transformá-las para que aquelas energias daquela prece que nós fizemos possa chegar até as correntes centrais da vida que partem do Todo-Poderoso Deus e elas descem como fluxo de raios estes raios eles chegam eles chegam as pessoas a quem nós queremos de forma de uma maneira infinita. Através da nossa prece nós podemos prestar um culto de adoração a Deus nós podemos pedir graças nós podemos agradecer as graças recebidas mas o importante é nós pedirmos com o nosso coração com a nossa alma mas tem um pequeno detalhe que nós pedimos muito e agradecemos pouco e isso vem a uma pequena história dos nove leprosos que foram curados por Jesus e este episódio ele é contado no evangelho de Lucas que certa vez quando Jesus dirigia-se a Jerusalém saíram ao seu encontro dez leprosos que gritavam sem se aproximar Jesus mestre tem compaixão de nós Jesus manda-os que eles fossem apresentar-se aos seus sacerdotes para que eles lá testemunhassem a sua cura que isso aconteceu porque eles fizeram aquela prece fervorosa a Jesus com determinação com amor e enquanto eles dirigiam-se ao seu sacerdote aqueles fluidos que Jesus emanava a eles curaram as suas lepras mas um deles ao ver que havia ficado curado voltou-se e postrou-se a terra aos pés de Jesus agradecendo pela cura então Jesus vendo aquilo que aquele leproso estava fazendo diz não são dez os que foram curados cadê os outros aonde estão os outros nove então é isso que eu falei agora há pouco que nós pedimos muito e agradecemos pouco e aí podemos nos perguntar mas como é que nós devemos orar Jesus nos definiu nos falou claramente como é que nós devemos orar quando ele nos diz quando orardes não vos assemelheis aos hipócritas que se comprassem orar de pé nas sinagogas nas ruas nas esquinas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo eles receberam a sua recompensa mas quando quiser desorar entrai no vosso quarto estando a porta fechada orai ao vosso pai em segredo e vosso pai que vê o que passa em segredo vos recompensará com estas palavras fica em evidência mais uma vez que nós devemos orar com humildade que a humildade será o essencial para que nós possamos entrar em comunhão com o mundo espiritual porque a humildade é a chave principal que abre para nós a porta da assistência da cura da proteção divina precisamos ser humildes também nesta exclamação de Jesus ele nos deixa claro que o ato da prece é um atimo deforo íntimo de nós que nós fazemos diretamente de nós para com Deus ou para alguém dos seus amigos seus mentores espirituais que estejam a serviço e ainda também o mestre Jesus nos ensina que quando nós orarmos nós precisamos tirar do coração as palavras a serem ditas livre de qualquer ressentimento não somente ao fazermos da boca para fora para que possamos chegar até Deus os nossos pedidos são essas as palavras que encontra-se segundo Marcos que ele venha nos dizer quando vos apresentar para orar se tivesses alguma se tiveres alguma coisa contra alguém perdoai-lhe a fim de que vosso pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados se vós não perdoais vosso pai que está nos céus não vos perdoará também vossos pecados e nesta parte aqui quando Marcos venha nos alertar sobre isso nós precisamos colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia principalmente principalmente junto da nossa família das pessoas que convivem conosco no nosso hall de amigos no nosso trabalho com os nossos com os nossos companheiros nos nossos templos religiosos junto com os nossos companheiros de jornada de caminhada é orar por eles pedindo ajuda ajuda principalmente quando eles erram para conosco não ficarmos magoados pedir a Deus em nossa prece que essa mágoa seja dissolvida dentro do nosso coração porque se nós assim o deixarmos esta mágoa é um veneno ela vai corroendo com ácido e este ácido vai se dissolvendo pelo nosso organismo e nós adoecemos se aquele teu irmão de caminhada do teu lar errou para contigo eleva o teu pensamento pede a Jesus em prece que perdoa-o perdoa-o porque nós todos estamos nesse mundo de provas e expiações sujeito a erros mas nós precisamos pedir com humildade nós precisamos proferir esse pedido de dentro do nosso coração aquela pessoa difícil que convive contigo não abandones envolva-os em tuas preces em tuas orações quando perdides a Deus para que possam todos vós juntos buscar a tolerância a benevolência para junto com todas essas pessoas estes irmãos do qual estão juntos para evoluírem precisamos em nossas preces pedir a Deus que nos ensine a ter paciência porque nesses dias do qual estamos vivendo a paciência ela parece que não existe dentro de nós nós precisamos ter paciência com os nossos governantes nossos políticos pedir paciência para que eles possam receber a misericórdia divina orarmos por eles porque sim eles estão doentes da alma estão precisando das nossas orações estão precisando que nós peçamos a espiritualidade divina ao anjo Ismael protetor do Brasil da nossa nação para que transforme aqueles corações que hoje transmitem escândalos confusões para que amenize para que possamos resgatar nossos erros do passado em paz com muito amor com muita paciência precisamos de paciência no nosso dia a dia a natureza da prece meus irmãos ela está na quantidade de palavras quando nós proferirmos que essas palavras elas devem ser simples elas devem ser sinceras vindas direto do nosso coração e não dos nossos lábios da boca para fora como assim o fazemos e é por esse motivo que nós os espíritas quando nós vamos fazer nossas preces nós não fazemos preces aquelas preces já muito conhecidas que portanto serem repetidas elas tornam-se decoradas orar quando nós oramos maquinalmente nós repetimos sempre a mesma prece e quando isso nós o fizermos ela vai se tornar uma prece sem sentido pois quando nós estamos fazendo essa prece repetida aí nós somente vamos mover os nossos lábios mas nós não vamos tirar do coração aí essa prece não terá valor a doutrina espírita nos fala da lei de causa e efeito aplicada a todos nós seres humanos que aqui nos encontramos nesse planeta ela não é uma lei fatalista como assim outros pensam porque pelo nosso livre arbítrio nós podemos e devemos modificar aquilo que está ao nosso alcance depende dos nossos pensamentos nós renascemos condicionados por nossas ações do passado dos nossos erros porque em passados distantes nós somos muito algozes mas essas ações nós não precisamos nos determinar por elas nós não somos determinados por elas nós podemos mudar essas ações no nosso presente no nosso dia a dia eu falava agora há pouco para um amigo de caminhada um irmão de caminhada aonde ele me perguntava o porquê que acontecem determinadas coisas dentro da sua família o porquê que de uma hora para outra está uma alegria grandiosa e daqui a pouco vem aquele tormento eu dizia para ele que nós estamos resgatando nossos débitos do passado junto com essas pessoas que estão conosco que nós escolhemos para que nós possamos desenvolver o amor o perdão a misericórdia divina a tolerância a paciência e juntos nós orarmos para que possamos encontrar flores em nossa caminhada mas em determinado momento aqueles espinhos aparecerem saibamos tirá-los mas com amor pedindo ajuda a Deus ao Pai porque o destino do nosso dia a dia está em nossas mãos depende da nossa atitude das nossas ações para que nós não venhamos a repetir a história e os erros do nosso passado Deus nos dá oportunidade cada dia que nós abrimos os nossos olhos cada despertar de uma manhã pode ser chuvosa chuvosa linda como foi ontem linda como foi hoje é uma oportunidade que nós temos a mais que Deus está nos proporcionando para nós buscarmos o entendimento junto aquelas pessoas que estão conosco é nós darmos valor a elas é nós amá-los respeitá-las e muitas vezes nós não agradecemos e o que fizemos reclamamos 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 nós precisamos entrar em sintonia com Deus com Jesus com os nossos mentores espirituais fazer uma prece e agradecer por essa oportunidade por mais difícil que seja o teu convívio dentro da tua família do teu dia a dia agradecer pedir para Jesus para Deus dar-nos mostrarmos o caminho para que possamos desabrochar junto a eles há uma mensagem titulada eu pedi tanta coisa e não recebi que ela nos diz assim eu pedi saúde Deus me deu a doença para que nós possamos aprender através do sofrimento a sermos solidários com a dor alheia com o nosso próximo eu pedi inteligência e ele me trouxe e me deu dificuldades na minha aprendizagem para que junto eu possa compreender as dificuldades do outro para que juntos possamos enfrentar os desafios eu pedi poder eu pedi riqueza ele me fez submisso ele me fez pobre para que eu possa aprender a difícil lição da humildade eu pedi beleza ele me deu defeitos mas para que isso para que eu não sucumbisse novamente a tentação do orgulho do egoísmo da vaidade e termina assim esta linda mensagem dizendo obrigado senhor porque me deste tudo o que eu recebi mas eu recebi tudo aquilo que eu precisava e finalmente para finalizarmos temos a oração do pai nosso que o mestre jesus nos ensinou segundo alan kardec no capítulo 18 do evangelho segundo o espiritismo o pai nosso é a oração mais do mais perfeito modelo de concisão concisão que é uma verdadeira obra prima de sublimidade na sua simplicidade porque esta oração do pai nosso quando nós assim o fizemos ela resume todos os deveres do homem para com deus para consigo mesmo mesmo para com o próximo portanto meus irmãos a prece a oração ela tem uma eficácia grandiosa para fortificar no nosso no nosso desânimo para nos dar esperança nas adversidades para nos amparar na queda e para demonstrar que ainda que em sofrimento nós não nos apartamos da grandeza divina precisamos orar a deus precisamos falar com jesus com nosso anjo guardião e as vezes esquecemos mas podemos ter certeza que a prece é um lenitivo grandioso que ela irá aliviar os nossos sofrimentos ela irá solicitar forças fluidos para que nós possamos prosseguir a nossa jornada evolutiva quando orar diz ore com fervor com humildade com o vosso coração resplandecendo o amor a beleza da vida e assim deus mandará seus mensageiros de luz para nos auxiliar no nosso dia a dia que deus nos abençoe que jesus nos proteja e convido a todos para que possamos proferir uma prece para que esta prece se torne uma vibração grandiosa para para junto de nós e das pessoas a quem agora nós iremos direcioná-la agradecemos a deus por esta oportunidade valiosa que tivemos nesta tarde de estarmos aqui estudando teus ensinamentos teu evangelho mas queremos te pedir ó pai que tu emane teus fluidos de consolo de cura aqueles irmãos que encontram-se nos hospitais em sofrimento em dores em seus lares aqueles irmãos que não puderam se fazer presente nessa tarde se estiverem precisando deste bálsamo alivia-os a eles ó pai neste momento te pedimos por nossos irmãos que encontram-se nos asilos nos orfanatos nas creches pelos nossos irmãos que encontram-se nos presídios resgatando seus erros suas falhas te pedimos pelas famílias que encontram-se em brigas em conflitos que aquele ódio seja transformado em amor em paz te pedimos pelos nossos jovens que eles possam receber a misericórdia divina se porventura estiverem nas drogas que eles encontrem o caminho para os seus lares para buscar a cura te pedimos pelo nosso Brasil que possamos progredir evoluir que essa é o nosso objetivo que o nosso anjo Ismael ilumine esta nação misericórdia ó pai por aqueles irmãos que partiram para o mundo espiritual que possamos sair daqui amparados e protegidos de retorno aos nossos lares que a tua paz que a tua luz que teu amor nos envolva a todos e com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual doutor Bezerra de Menezes damos por encerrada a parte doutrinária desta tarde permaneçamos em silêncio no aguardo